Bom gente, boa noite. Primeiramente, agradecer o Cresce, na pessoa do Antônio Marcos, na Rosângela. Está todo mundo ouvindo bem? Está tudo certinho? Beleza. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para passar o que a gente sabe, entende da legislação. Legislação é muito complicada, os tribunais entendem as coisas de maneiras distintas. Então é importante que a gente fique sempre atualizado e atento do que vai acontecer. Quero agradecer também o pessoal do escritório. Meu nome é Eduardo Proto de Andrade, sou advogado militante na comarca desde 2002. Nós temos o escritório montado na Nova Ribeirânia, próximo ao fórum. E o escritório basicamente atua em todas as áreas do direito. E aqui vieram o Fernando Abujamra, o Alexandre Lorenzi e o Marcelo Valente. O Fernando atua na área cível, o Alexandre na área trabalhista, o Marcelo na área tributária. Eu atuo na área cível, mas especificamente na parte das obrigações, que é mais ou menos a questão de vocês aí. Parte contratual, consultiva, preventiva, enfim. A gente está sempre lidando com a responsabilidade no fechamento de negócio. Hoje, a gente veio aqui explicar um pouquinho para vocês sobre os aspectos jurídicos do fechamento de negócios e a responsabilidade perante clientes. Eu vou passar sobre o papel do corretor no Código Civil e também no Código do Consumidor, que hoje em dia está se aplicando aos corretores. Vamos falar da atuação ética e profissional e responsável do profissional. Vamos ler uns julgados do Tribunal de Justiça e do STJ, só para que vocês percebam como eles lidam com o tema. E vou falar também dos contratos de corretagem e compra e venda. Como é que a gente pode fazer esses documentos de forma a melhor se resguardar. Então vamos dar início aqui. O Código Civil de 2002 foi o primeiro que separou um capítulo inteiro para o corretor, para a corretagem em si. Ele trata das diversas formas de corretagem e aqui nós vamos falar especificamente da parte de imóveis. Os artigos 722 a 729 especificam os deveres do corretor e asseguram os direitos de remuneração, mesmo que, como a gente sabe, não haja vínculo trabalhista entre o corretor e o vendedor, enfim, a pessoa que lhe paga a comissão. Então eu vou tratar artigo por artigo de uma maneira rápida, para não ficar muito chato, e vamos comentar um pouquinho dos artigos. Sugiro que talvez vocês anotem aí as perguntas, para que no final a gente possa tentar tirar as dúvidas de vocês, porque o tema é bem complexo. Então vamos lá, o capítulo começa assim, o artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Então o que a gente já tira desse artigo? Ele fala ali do contrato de corretagem. Então é importante a gente já ter em mente a necessidade de se fazer um contrato de corretagem, para se assegurar tanto dos seus direitos, mas também como dos seus deveres. Então muitas vezes a gente acaba na correria, levando no dia a dia, fica no popular de boca, e isso é ruim para vocês especificamente, porque se a lei já fala em contrato de corretagem, isso quer dizer que ele é muito importante, então que ele deve ser feito. E ali também tem o tema, conforme as instruções recebidas. Ou seja, o corretor tem que receber as instruções da parte e trabalhar em cima delas. O corretor não pode simplesmente, um exemplo, mudar especificações de preço, condições de negócio, permutar imóvel, sem ter a autorização do cliente, para que isso evite futuras responsabilidades. O artigo 723 é um artigo que saiu de um jeito e depois ele foi alterado, para ter uma redação um pouquinho mais restrita. Eu vou só ler rapidamente o artigo anterior e depois nós vamos mostrar o novo. Então ele fala que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do que mais possa influenciar nos resultados da incumbência. Então aí a gente já começa a ver que o corretor tem uma série de responsabilidades. Quando o legislador usa as palavras diligência e prudência, ele está transferindo para vocês algumas atitudes, alguns cuidados, que teoricamente seriam de quem está comprando o imóvel. Mas vocês, como intermediadores, vão ter que apresentar esses cuidados para eles. Aí, nessa leitura, ele ainda deixa, prestando ao cliente espontaneamente, ou seja, ele ainda deixa a faculdade do corretor prestar ou não alguma informação. É um exemplo, se o imóvel tem ou não tem um zoneamento específico, se o imóvel tem ou não tem algum débito tributário, enfim, ele ainda deixa espontaneamente. Agora nós vamos ver como é que ficou esse artigo. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Aí tem embaixo. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir no resultado da incumbência. Então, o que a gente vê? A gente vê que ele está transferindo de vez essa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade do corretor é de efetivamente levantar o negócio inteiro e passar para o cliente dele. Olha, o zoneamento é assim, o imóvel tem, o vendedor tem essas e essas certidões, o comprador tem essas e essas certidões. Ou seja, esmiuçar a mesma coisa para que vocês, cumprindo com essa obrigação, apresentando o negócio da maneira como ele é efetivamente, se eximam de qualquer questionamento, qualquer responsabilidade. O papel de vocês foi feito. É isso que é importante frisar. Tem que fazer o papel. Vamos para frente. Então, na questão da atuação ética do profissional, hoje a doutrina tem entendido que o corretor deve ser prudente e diligente ao executar o objeto do contrato, ou seja, a mediação do negócio, devendo agir sem que propicie a realização de contratos nulos ou anuláveis. E aí o que a gente vê? O corretor às vezes, ah, quem que vai? O proprietário do imóvel, é o fulano. Muito embora o comprador vá receber a matrícula, vai receber a documentação, se o corretor tem acesso à informação de que aquele fulano é casado, por exemplo, tem que buscar as informações da esposa. Se o corretor sabe que aquela pessoa não é procuradora legal da empresa, não pode assinar pela empresa, tem que buscar a pessoa efetivamente que tem essa responsabilidade. Então, ou seja, para não tornar o contrato nulo ou anulável, como se diz. Prestar todas as informações sobre o andamento do negócio, sempre de forma espontânea, visto que faz parte de suas atribuições de intermediador. Então, aí, entende-se de novo que o corretor não deve esperar o cliente pedir, etc. O corretor apresenta o negócio como ele é e aí o cliente toma as... vê se quer, se não quer, enfim, trabalha da maneira como quiser. É importante sempre para vocês... Eu bato nessa tecla porque ela é muito importante. Prestar todos os esclarecimentos sobre a segurança ou risco do negócio, as alterações de valores e demais fatores que possam influir no resultado realização do negócio. sob pena de, se não o fizer, de responder por perdas e danos em razão da omissão de algum fator que estava ao seu alcance. Isso daí tem sido muito utilizado hoje em dia porque está se começando a ter... O comprador, no caso, ele está começando a ver o corretor como uma pessoa que pode prejudicar o negócio dele. Um exemplo claro é um colega, teve um caso em Minas Gerais que o cidadão comprou um imóvel para um estabelecimento comercial. Só que... E aí é aquela questão, não sabe se foi perguntado ao corretor se tinha zoneamento ou se não foi perguntado ou se o corretor disse que tinha. Enfim, comprou-se o imóvel, não tinha zoneamento para se fazer a clínica e ele está processando o corretor, pedindo aí a comissão paga e perdas e danos por tudo que aconteceu. Então, isso tem se tornado comum. E nós temos que evitar isso daí para a segurança de vocês. Então, ainda continuando, o corretor tem que ter certos cuidados na esteira do que eu tenho falado. Ele tem que certificar-se da qualidade de proprietário do imóvel, munindo-se dos necessários documentos, se comprador, quanto à capacidade de adquirir bens, capacidade de pagamento. Isso quer dizer o quê? Saber efetivamente quem está vendendo, se ele é dono mesmo que está vendendo, a pessoa que vai comprar. Isso é importante também hoje em dia, muito embora a gente não saiba de conta bancária de ninguém, mas verificar se ele tem ou não tem condição de realizar um negócio daquela vulta, antes de assinar uma proposta, alguma coisa nesse sentido. Certificar-se da atual situação do imóvel. Isso é verificar a escritura, os impostos, para ver o que está vendendo e saber o que está fazendo. Tem também que verificar a existência de ônus sobre o imóvel, diante da expedição, a verificação das certidões negativas. Muitas vezes esse ônus já fica, acho que na maioria das vezes já fica para o corretor, o corretor já faz isso, mas é importante frisar também que tem que tirar, tem que pedir, enfim, o comprador, se ele não falar nada, é interessante o corretor apresentar isso para ele, para que ele possa estar resguardado. Buscar informações acerca da qualidade dos contratantes, existência de ações no fórum, Justiça do Trabalho, Federal e demais. Isso também entra na linha das certidões. No caso, a Federal hoje em dia sai pela internet, é só digitar lá o nome da pessoa, já sai. A Justiça Cível e a Trabalhista é um pouquinho mais complicado, mas é importante fazer essa verificação. É uma semana mais ou menos, consegue se levantar, vocês podem falar disso melhor do que eu. Verificar diante de laudo de vistoria, a situação do imóvel. Isso é para imóveis em reforma, imóveis com algum tipo de construção em andamento, para ver efetivamente se foi dada entrada, um pedido de habítese, o que foi feito ali no local, para passar a informação. Sempre pensando na transmissão da informação que vocês vão ter. e deter documentos hábeis e probatórios quanto ao seu efetivo trabalho de intermediação e ser cauteloso, paciente e cuidadoso com o patrimônio alheio, agindo com prudência na condução do negócio. Isso é a questão do mandato, do contrato de corretagem, da exclusividade, ou seja, vocês estarem sempre da carteira do Cresce, estar sempre com os documentos certinhos, em dia, para comprovar a capacidade de vocês de fazer os negócios. Então a gente já vê, o artigo 724, continuando, diz da remuneração, começa a tratar. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, aí a gente volta na questão do contrato de corretagem, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Aí a gente vê novamente a importância da proposta de compra e venda e do contrato de corretagem. Ou seja, se não tiver nada disso, tiver um questionamento judicial de quanto vale a comissão, do que tem ou do que não tem, isso vai ficar na mão de um juiz dizer sobre os usos locais. E às vezes um negócio que era muito bom para vocês, teoricamente, se tivesse feito um contrato de corretagem, teria aí o 6% usual, pode acabar com 1%, 0,5%. Então, como a intenção não é depender do Poder Judiciário, é bom se preparar e se documentar. O artigo 725. A remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Então, aí a gente começa a entrar naquela questão que todo corretor acho que já vivenciou, fechou com o vendedor, o vendedor está fechado, o comprador está fechado, chega na hora de assinar uma escritura, assinou um contrato, arrependeu, não vai fazer, volta para trás. O que acontece? Aí é o seguinte, é importante ressaltar que mesmo se as condições do negócio forem posteriormente alteradas, o corretor terá direito à sua remuneração, visto que exerceu sua principal obrigação e atingiu o resultado previsto no contrato de mediação. O contrato de novo. Ou seja, a aproximação dos interessados para a realização do negócio. Essa questão do arrependimento, isso no final nós vamos comentar, eu vou comentar, para colocar dispositivos contratuais que minimizem esse problema. Porque realmente, se o contrato não foi feito, não está bem feito, a pessoa, o comprador no caso, chega lá na frente, se arrependeu, mudou de ideia, mudou o negócio, mudou o foco, e aí vocês é que ficam com o problema na mão. Então, se tiver o contrato bem amarrado e o resultado previsto for alcançado, o que se entende talvez por resultado previsto? O papel de vocês não é fazer ninguém assinar cheque, fazer qualquer tipo de coisa. O papel de vocês é buscar o negócio. Então, vocês têm o vendedor, vocês têm o bem para trabalhar, têm o comprador, vocês fazem a aproximação, se cercam de toda a documentação, comprobatória, situação de imóvel, condição de compra, e colocam as duas partes para fechar. As duas partes em tabula. Não, está fechado. Está fechado, está fechado. O papel de vocês é esse. Vocês não têm condição de fazer ninguém assinar uma escritura. Se tiver um contrato bem amarrado e vocês terem realizado todas essas atribuições, a situação de vocês em um eventual problema judicial fica muito mais fácil, fica muito mais clara. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, ou seja, sem o corretor, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio, sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Aí, basicamente, é o seguinte. Se as duas partes, se uma falou com a outra, fecharam o negócio, mesmo tendo vocês ali, dar um exemplo, dar um jantar em casa, o pessoal se conheceu, sentou, fechou, direto, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se o vendedor tem um contrato com vocês de exclusividade para trabalhar aquele imóvel, e ele vende aquele imóvel direto, vocês têm direito à remuneração integral. Agora, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. O legislador deixa algumas questões muito subjetivas para que a discussão seja realizada. Então, como é que você comprova a inércia ou a ociosidade do corretor? É difícil, mas o corretor tem que ser diligente, tem que estar trabalhando bem, a imobiliária tem lá o seu site, tem a sua... Então, o corretor tem que estar sempre trabalhando, dando visibilidade para o bem, para que comprove que não está inerte. Porque, efetivamente, essa subjetividade da norma deixa a coisa meio complexa. O 727, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente como fruto de sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Então, vamos lá. Às vezes o corretor fecha um contrato e o contrato não tem prazo determinado. E o dono do negócio, nesse meio tempo, dispensa o trabalho, enfim. Só que, se o fruto da mediação posterior der negócio, o corretor tem direito à remuneração. Uma proposta é um início de trabalho, você já tem uma documentação. É um contrato de corretagem que você estipula lá. No final, a gente coloca. Não, é um contrato de corretagem que é vendedor, imóvel, remuneração, corretor, exclusividade. Esse contrato pode ser feito. Ele é mais eficiente que a proposta porque ele já resume certinho o teu negócio. Não? Claro, claro. Tranquilo. Vamos lá. Artigo 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Então, nesses casos, pode acontecer do corretor indicar um terceiro colega para auxiliá-lo, ou o contratante, em caso de não haver contrato de corretagem com exclusividade, pode chamar um terceiro para mediar. E se os dois auxiliarem na intermediação, a remuneração deve ser dividida em partes iguais. Então, isso também, às vezes, acontece uma composição do comprador, com o vendedor, ou então mesmo do próprio vendedor, se chama algum colega para trabalhar em conjunto. Então, aí o artigo fala que deve ser feita a divisão igualitária da remuneração. E o 729, que é o último, os preceitos sobre corretagem constantes deste código não excluem a aplicação de outras normas na legislação especial. E a gente sabe que existe legislação federal e regulamentações de classe, do Cresce, que devem ser observadas pelos corretores no trâmite de suas responsabilidades. Processos administrativos, normas de conduta, isso a gente está paciente. Aí tem uma questão que é o seguinte, tem-se começado a entender o corretor como um fornecedor de serviços. Ou seja, ele é um prestador de serviços e ele fornece para o consumidor que é o destinatário final do produto. Vou comprar a minha casa, eu sou o destinatário final, você é um fornecedor, um prestador de serviços. Tem-se começado a entender a incidência do código de defesa do consumidor em face dos corretores. Então é mais um problema porque o código de defesa do consumidor é muito protecionista. Então é o código da moda. ultimamente tem-se usado muito com banco, com tudo. Então agora ele começa a virar os olhos para a profissão de vocês. Então ali só para entabular, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final. e para efeitos dessa sessão equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, ou seja, é o destinatário final do bem do produto, que é o consumidor. E vocês têm, como a gente vai ver aqui, sendo entendidos, começando a ser entendidos como fornecedores de serviços, que aí fala no artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então vocês estão prestando o serviço para alguém. Então a gente tem que se ater, nós temos que nos ater também que o corretor está começando a ser entendido como fornecedor. e essa é uma preocupação maior porque o Código de Defesa do Consumidor tem diversos direitos básicos, que é o direito que estão na sua maioria no artigo 6º, que é o direito à divulgação sobre o consumo adequado, o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, qualidade e preço, bem como os riscos que apresentem, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais. Então aí, isso vai de encontro com aquele artigo 723, que diz do dever do corretor de prestar as informações, os esclarecimentos, então isso é mais uma, isso corrobora com aquele entendimento, ou seja, o corretor vai ser olhado com olhos diferentes a partir de agora. Então ele tem diversas responsabilidades aí para isso. aqui é basicamente o fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores, então aqui o Código de Defesa do Consumidor ele sempre transfere a prova para outra parte, então ou seja, eu como consumidor eu alego e vocês, entre aspas, como fornecedores é que tem que me provar que o que eu estou falando não é verdade, então não é que ninguém vai ficar sem prova ou que é um negócio absurdo, mas é um pouquinho mais complicado, então aumenta a responsabilidade de vocês aí. Eu separei alguns breves julgados aí tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo quanto do Superior Tribunal de Justiça para a gente ver como é que o julgador no caso, não o legislador tem entendido toda essa questão desses artigos a situação, a relação entre o corretor e os clientes. Então vamos lá, vou ler rapidamente porque esse negócio é meio chato, então senão todo mundo dorme. Corretagem, comissão, cobrança, ação movida em face do vendedor, ou seja, aqui o corretor moveu a ação em face do vendedor. Pagamento da remuneração atinente ao negócio intermediado prometido pelo comprador. O comprador é que prometeu e ele entrou com a ação contra o vendedor. Ausente prova de que o vendedor obrigou-se a remunerar os autores pela intermediação realizada em face da admissão destes de que quem contratou para procurar o imóvel foi o terceiro estranho alívio, ou seja, o comprador em procede a ação de cobrança. Então aí é outra coisa, aquela história às vezes que quem paga a comissão é o vendedor, não, quem paga a comissão normalmente, usualmente, é o vendedor, só que quem paga a comissão é quem contrata. Então se ele te contratou, você tem um contrato de corretagem, ou mesmo uma proposta que depois você fechou o negócio, você tem que cobrar do comprador e não do vendedor. O vendedor só deve pagar a comissão se ele contratou com você, se não, paga quem contrata. Ação de cobrança de comissão de corretagem, sentença de improcedência, compra e venda de imóvel não caracterizado, desistência de ambas as partes, contrato com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não verificação de qualquer condição resolutiva, presente o dever de remunerar para o corretor, inteligência 725, ausência de contrato escrito de corretagem, comissão arbitrada nos termos do 724. Aí vocês se perdoem que teve um buraquinho aqui. Aí quer dizer o seguinte, muito embora não haja um contrato de corretagem, a intermediação foi efetivamente feita, o negócio foi feito. Aí, as duas partes que firmaram um contrato de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, se arrependeram do negócio. Se arrepender, o que é? Lá na frente, os dois dizem não, não vamos mais fazer negócio. O corretor não tem nada a ver com isso. O corretor apresentou, foi diligente, juntou a documentação, então o corretor tem que receber. O julgador disse isso. Como não havia contrato de corretagem, o juiz estipulou um valor de comissão. Então, arbitrada nos termos dos 724. O que é? Nos usos locais e maneira de se fazer o trabalho naquela região. Então, por isso que é importante entabular. Mas aí a gente vê que se se arrepender, tiver um contrato de compra e venda e não houver condição resolutiva, ou seja, o arrependimento foi por vontade mesmo. O imóvel não tinha problema, não deu problema de falta de pagamento, não deu nada. Simplesmente resolveram não fazer. Eles devem pagar a comissão. aqui a simples proposta de compra, ainda que aceita pelo vendedor, não se mostra suficiente para caracterização da efetiva realização do serviço de corretagem e consequente pagamento de sua remuneração, sendo necessário o resultado útil de concretização do negócio. Aqui é o seguinte, aqui o corretor não teve ganho de causa, por quê? Ele tinha uma proposta, mas o negócio não foi para frente. A proposta parou por ali. O vendedor assinou, o comprador assinou, mas o resultado útil, ou seja, as duas partes capazes, maiores, o imóvel desonerado, a parte pagadora presente, não aconteceu. Então, só uma proposta em si não vai ser suficiente. Mediação, comissão de corretagem, cobrança de negócio concluído, posterior arrependimento imotivado de ambas as partes. Nesse caso, foi feito um distrato do compromisso de compra e venda com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade. Resultado útil decorrente do trabalho desenvolvido pelo corretor. Configuração de arrependimento de ambos os contratantes que não isenta aquele que contratou o corretor de pagar a comissão devida. Ou seja, mesma situação. Contrataram, depois fizeram um distrato. Fizeram um distrato, o corretor não tem nada a ver com isso. Então, o corretor tem direito de receber a remuneração. Responsabilidade civil, compromisso de compra e venda de unidade autônoma edilícia com apontamento de vaga de garagem posteriormente descoberta como não constante da matrícula imobiliária respectiva. Inconformismo dos autores. Acolhimento. Aí que é a informação do corretor. Informação errônea sobre a qualidade do imóvel, independente de ter sido ou não prestada de má fé, foi inequivocamente praticada por terceiro corretor imobiliário. Investido dos poderes de gestão dos interesses dos réus. E mais, qualificada como conduta culposa causamente determinante ao prejuízo retratado pelos autores. Ressarcimento devido na ordem do importe indicado na inicial, etc. Então, o que acontece? Nesse caso específico, o corretor vendeu um imóvel, dizendo que tinha uma vaga de garagem e não tinha vaga de garagem. Então, os clientes dele, no caso, independente se foi ou não, prestaram de má fé. Ou seja, o julgador não estava nem preocupado se o corretor quis ou não quis. Ele falou simplesmente o fato dele ter dito alguma coisa fora do que estava correto, o tornou responsável de ressarcir os clientes dele. aí tem só dois julgados do STJ para mostrar para vocês uma mudança de entendimento. Porque o processo ele é ajuizado na comarca de primeira instância, aí tem-se o resultado, tem-se os tribunais estaduais e depois tem os tribunais em Brasília que é onde se fecha a situação. Nesse caso específico aqui, cível corretagem, comissão, compra e venda de imóvel, negócio não concluído, resultado útil, inexistência. No regime anterior ao Código Civil de 2002, que é anterior ao que a gente está falando, a jurisprudência se consolidou em reputar de resultado a obrigação assumida pelos corretores, de modo que a não concretização do negócio iniciado com sua participação não lhe dá direito à remuneração. Após o Código de 2002, a disposição contida no artigo 725 dá novos contornos, visto que na hipótese de arrependimento das partes, a comissão por corretagem permanece devido a, inclusive, precedente do STJ, determinando o pagamento de comissão em hipótese de arrependimento. Ele continua. Pelo novo regime, deve-se refletir sobre o que pode ser considerado resultado útil, que isso é muito importante para vocês. O que é o resultado útil do trabalho de vocês? Como é que vocês medem isso? A partir do trabalho de mediação do corretor, a mera aproximação das partes para que se inicie o processo de negociação no sentido de compra de determinado bem não justifica o pagamento de comissão. A desistência, portanto, antes de concretizar do negócio permanece possível. Num contrato de compra e venda de imóveis, é natural que, após o pagamento de pequeno sinal, as partes requisitem certidões umas das outras, a fim de verificar a conveniência de efetivamente levarem a efeito o negócio jurídico, tendo em vista os riscos na de implemento, na adequação do imóvel, ou mesmo de evicção. Essas providências se encontram no campo das tratativas e não da realização do negócio. Por força de conteúdo de uma dessas certidões, implica mera desistência, não aborrecimento, não arrependimento, inexigível a comissão. Aí é outra coisa, aí é o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça, eles têm esse entendimento que é um pouco mais duro que os tribunais regionais. Então, aqui, ele trata como desistência se você firma um contrato, dá um sinal e depois as certidões são levantadas e há um problema no negócio. Então, nós temos que ter cuidado porque, no final das contas, os processos costumam chegar até lá quando são processos longos, de valores grandes e o entendimento deles tem sido esse. Esse julgado é agora do final de 2011, então, é o que eles têm pensado. pessoal, é muito importante a vinda deles aqui, nessa orientação para nós, pelo seguinte, o mês passado nós tivemos um colega que foi movido uma ação contra ele, o cliente está super satisfeito com o imóvel, fez um ótimo negócio, só que o cliente alega que ele não foi devidamente orientado com relação lucro imobiliário. Ele está tendo um lucro imobiliário de 80 mil reais e ele está indo em cima do corretor e as contas andando contra o corretor. Ele está extremamente municiado de informações, de papéis, ele tem tudo. Então, vai acabar sobrando para o colega. Então, essa vinda dos advogados aqui para nos orientarem é muito importante. A todo momento ele fala, olha, pega por escrito, faz por escrito. É comum ir lá na delegacia, colegas nossos, olha, eu estou com um problema assim, o que você tem? Não, eu não peguei nada, não tenho o que fazer. Então, é muito importante a gente fazer a coisa certa para que não seja prejudicado. Esse detalhe do lucro imobiliário é um pequeno detalhe. No entanto, o colega está aí sendo penalizado. Obrigado. É importante, isso que ele falou é importantíssimo. Agora, na reta final da nossa explanação, vamos falar um pouquinho rapidamente de contratos de corretagem e compra e venda. Uma maneira de se proteger o corretor. são requisitos básicos para proteção ao corretor do seu trabalho e sua remuneração. Vamos lá, o contrato de corretagem. O contrato de corretagem vai ser aquele documento que o corretor vai montar com o cliente, seja o vendedor, seja o comprador, em que ele vai qualificar as partes. Qualificar as partes, ele tem que observar a questão do casamento, se casado, regime, constar também no contrato como parte. e vai se qualificar também como corretor, com endereço, com creche, com tudo. Aí ele segue, o objeto do contrato. O objeto é o bem que vai ser trabalhado. Então, ele tem que ser descrito com detalhes e possíveis situações. Então, ele está vendendo uma casa, que a casa tem habítese de uma parte, não tem habítese da outra. Então, isso tem que constar no contrato de vocês para que vocês estejam cientes daquilo que está sendo feito. Valor mínimo pretendido. Tem casos que a comissão já é fechada no percentual 6%. Tem casos em que se fecha um percentual e se se conseguir um valor maior tem um bônus ou o valor fica para o corretor. Então, aqui é a hora de se discorrer sobre essas questões. Percentual e forma de recebimento de remuneração, um prazo de vigência desse contrato de corretagem. Importante tentar sempre a exclusividade para vocês terem um trabalho tranquilo, com seus direitos mais garantidos. se possível sempre a exclusividade. Se costuma usar, isso tem sido bem aceito, que as despesas do trabalho do corretor fiquem para o corretor. Não, talvez, as despesas de certidão, esse tipo de coisa. Mas a despesa que o corretor vai ter de gasolina, de telefone, esse tipo de coisa, são despesas inerentes à atividade profissional. Cada atividade profissional tem uma. e aí o foro que é onde vai ser discutido, o foro é o local de discussão de contrato, normalmente se coloca o foro do imóvel ou o foro das partes. Então, assim, foro é o local de discussão judicial desse contrato se realmente vocês tiverem que usá-lo. O contrato de compra e venda, a gente coloca ali com a participação do corretor. Por quê? sempre que possível em uma promessa de compra e venda que for feita, o corretor deve, talvez, aparecer como um interveniente ou simplesmente em uma cláusula da intermediação negocial da comissão. Por quê? Porque aí o corretor já coloca o seu nome, os seus dados e o seu direito à comissão nesse instrumento entre as partes. Se você não fez o contrato de corretagem, se você não fez a proposta de direito, se a tua documentação está fraca, vamos dizer assim, você se coloca nesse contrato, obriga as partes e aí é que está a grande questão. Normalmente, só para rapidinho, qualificação das partes, de novo, a questão do casamento, o objeto do negócio, descrição com detalhes e informações de processos e pendências existentes. Se vocês tiverem essa informação, se as partes tiverem, é importante sempre que elas estejam para que uma dê ciência para a outra. valor do negócio de forma de pagamento, aí vocês já podem mencionar a remuneração, condições específicas, a irretratabilidade do negócio que protege vocês, você pode colocar, você pode inclusive colocar um arrependimento com comissão parcial, ou seja, se se arrependerem, o corretor tem uma comissão de tantos reais, tantos por cento, pré-fixada, porque o contrato ele faz lei entre as partes, então se for tudo de comum acordo, você consegue organizar o documento. Então, olha, a questão do arrependimento, vocês podem matar um pouquinho por aí. Vai arrepender? Vai arrepender, mas ele já sabe que se ele arrepender, ele tem que me pagar x mil reais. Então, facilita para vocês. Vocês podem colocar uma comissão bilateral, ou seja, que a comissão de vocês será paga pelo comprador ou pelo vendedor. isso é coisa que às vezes é complicada de colocar, de se entrar no meio do negócio, só que se o negócio apresentar a possibilidade, é melhor entrar e pegar. É lógico que não são todos que vão querer essa situação, só que seria interessante para vocês. E ali nas disposições gerais, a ciência das partes e uma declaração de isenção de responsabilidade do corretor. O que se pode fazer? Pode-se colocar uma cláusula dizendo que as duas partes receberam todas as informações, que as informações foram prestadas a contento, que todo o trabalho, o trabalho foi dirigente, foi prudente, enfim, limpar a barra do corretor de qualquer problema futuro. Você já coloca isso daí. Então, assim, e o foro também. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil de vocês se protegerem. Porque se o documento for bem feito, se vocês colocarem ali todos os pontos do negócio, pegarem uma isenção de responsabilidade, assegurarem uma comissão bilateral quando possível, é muito difícil que vocês tenham qualquer problema com o recebimento. Então, esse é o ponto. O corretor, como testemunha, se ele não constar em lugar nenhum, já é um indício. Não, se ele está constando lá em cima como interveniente anuente, então, ele não deve assinar. se ele não estiver constando em lugar nenhum, esse tipo de coisa, se ele quiser marcar a presença dele no negócio, ele até pode assinar. Mas, assim, a gente não recomenda. Ou o corretor está ali, está como parte do negócio, ou então o corretor está com os documentos que já tem. E também, aproveitando também o teu gancho, mesmo se vocês não tiverem o documento, o contrato de corretagem, uma proposta, enfim, esse tipo de contrato verbal, hoje em dia, pode ser trabalhado também. Se você tem duas testemunhas, você tem um contexto todo que consiga ser mostrado para o juiz que você participou, você trabalhou, você apresentou, você pode também defender seus direitos. Então, assim, não é, se você não tem um documento, você está perdido. Não é tão bom. Mas, enfim, eu vou já fechar e vou passar para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode levantar a mão e... você pode levantar a mão e... é uma decisão de levar